Nike Air Force 1, Corte Vision, Air Max 90, Air Max XC, Adidas Samba, Adidas Corte Base, Mizuno Proficy, Mizuno Stratus 2, Nike Air Max 1, Air Max SC, Puma Suede, Puma Smash Galera, se liga alguns tênis que eu consegui recentemente, praticamente nesse mês, agora, alguns modelos que eu queria demais, graças a Deus, Deus está preparando Galera, e na internet tem várias promoções rolando, inclusive alguns aqui eu consegui em loja, né, Bazar, esse aqui também, ó Vamos lá, esse aqui eu consegui na Adidas, na última promoção que eu postei pra vocês, esse aqui é um dos mais top em questão de conforto Adidas Ultra Boost, ele estava 560, top demais, galera Esse Nithiator, vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, na promoção, esse modelo é lindo Ele lembra muito o P6000, o Vomero É um modelo que ele lançou faz um tempo Fora do Brasil, e hoje ele está aqui no Brasil super em alta Inclusive eu tenho outra cor dele, que é esse aqui, ó Em questão de conforto, ele é top demais Esteticamente é lindo, e hoje ele está na promoção, como eu estava pra vocês no vídeo Cor nova do TN Olha que louca essa cor Trouxe pra vocês em primeira mão aqui no Brasil, inclusive lancei lá no Instagram em primeira mão Primeira pessoa a trazer essa cor Esse aqui é da Nike, consegui com a Nike Top Quem gosta de tênis, essa cor está diferentona Olha aí, ó Última tecnologia da Nike Dynamic Air, né, o famoso DN Eu queria muito outro, que é o todo preto, com o sistema de amortecimento rosa, galera Porém esgotou ele, eu não peguei no lançamento Esse aqui eu consegui agora, essa semana Foi quarta-feira, se eu não me engano Air Max DN, ó Bravo demais E vai vir várias cores aqui pro Brasil também Mas ele é bem bacana, ó Achei lindão Vamos lá, graças a Deus, galera As coisas que a gente tem desejo, Deus está preparando aí, ó Ó o Jordan Esse aqui eu acho mais top o 3 e o 4 Eu não sei se eu mostrei pra vocês, galera Mas eu consegui recentemente também Que eu não estou trazendo mais vídeo de review De lançamento Estou meio afastado, mas vou continuar trazendo pra vocês em breve Ó, ele é lindão Minha pegada é assim, galera, ó Sport Sport Life Mas o lançado é diferente também O Jordan, esse aqui com a calça mais larga Fiquei de ilusão Esse aqui também eu não tinha Consegui a primeira cor Do Air Max 1 Inclusive, ó Das antigas Coroji Das primeiras cores Esse modelo também é brabo Ó Praticamente eu tenho a linha completa Air Max, né, galera Se eu não me engano Linha completa não Assim, os tradicionais 90, 95, 1 97 DN, TN Esses aí eu tenho todos Esse aqui também, ó Está um dos modelos mais em alta Em 2024 E está vindo cores novas Esse aqui é o New Balance 9060 Inclusive eu nunca usei Esse modelo Ele é louco demais, ó Eu acho muito bonito E tem a galera que gosta Tem aquela galera que odeia Esse modelo O que eu tiraria Eu falei pra vocês Já entrou o vídeo É só essa parte Eu acho que ficasse redondo Assim ficava mais bonito, ó Mas como ele é inspirado Numa pata de camelo, ó Ele tem esse detalhe Fora esse Eu consegui outros também, galera Que tá uma bagunça aqui Não vou nem mostrar pra vocês Mas, ó Só pra vocês terem uma base aqui, ó Certo? Mas esses foram os últimos Que eu consegui Agora eu vou mostrar pra vocês, hein Um pouquinho das promoções Fala, galera Beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo Primeiramente eu quero agradecer a vocês Que estão assistindo esse vídeo Deus abençoe a todos Pessoal aqui do YouTube É muita gente boa, galera O pessoal assiste o vídeo Compartilha Vai nas lojas que eu indico Agradeço de coração Hoje o videozão, galera É promoções na internet Esse mês da Black Novembro e Dezembro Vai ter bastante coisa legal Inclusive Cupom de desconto Eu queria passar pra vocês, galera Aqui eu tenho um grupo Totalmente gratuito No Telegram Que todos os dias Eu tô postando várias promoções Que eu não consigo postar aqui no YouTube Eu solto no Telegram Tem muita coisa Tênis da Nike Adidas New Balance Tem Jordan Então eu vou deixar aqui na descrição, galera O link do Telegram É de graça Clica lá Se você não tem o aplicativo É só baixar E todos os dias Eu posto a promoção Com cupom de desconto E já com o link Certo? Então depois que você assistir esse vídeo Clica aqui no link Na descrição do Telegram É muito importante Então eu conto com vocês Vamos começar aqui, galera Com umas promoções Que tá rolando hoje No site da Centauro E tem cupom de desconto Tem bastante coisa legal E lembrando, galera Às vezes você fica esperando Pra chegar no dia exato Lá da Black No final de novembro Vai ser os mesmos valores, galera Provavelmente vai ter Alguma mudança ou outra Mas os tênis que tá nesse valor No dia de hoje Não vai ter tanta mudança não Às vezes Até o modelo que tem hoje Não vai ter lá no dia Da Black Certo? Então vamos lá, galera Para os amantes do Force Tem o primo dele Corte Vision E essa cor tá linda demais Vou deixar passando aqui pra vocês Esse branco com azul Olha que top Ele tem todas as numerações Hoje, galera Ele tá saindo de R$ 5,99 Por R$ 351,50 Hoje No site da Centauro E eu vou deixar o link também Desses modelos Que eu vou falar pra vocês Aqui no vídeo Aqui na descrição É só você clicar E já comprar, galera Eu facilitei E já deixei aqui, certo? No banco de informações Aqui na descrição Corte Vision R$ 351,50 Nike Downshifter 13 Top, galera Em questão de conforto Qualidade de R$ 450 Hoje na promoção R$ 2,99 Entrando com o meu cupom Que é o JVR10 Ele fica R$ 2,69,99 Tem esse cupom de desconto também Pra vocês usar no site E no aplicativo da Centauro Dá pra usar em todos os produtos Praticamente Só não entra nos produtos Que tá escrito lançamentos Ou produtos campeões E só entra nos produtos vendidos Entregue por Centauro Porque tem lá produtos vendidos É vendido e entregue por Nike No site da Centauro Mas tem que ser vendido e entregue por Centauro Tem vários que dá pra você usar esse cupom JVR10 Vamos lá Lacoste Europa O pessoal gosta muito De R$ 3,99 Hoje ele tá saindo R$ 2,65,99 Aí usando o cupom JVR10 Ele fica R$ 240 Top demais Nike Precision 7 Galera Esse modelo é brabo De R$ 700 Ele tá saindo R$ 474,99 Aí com o cupom JVR10 Ele fica R$ 427,50 Esse modelo é lindo Inclusive eu lancei um Deixa eu ver se ele tá aqui Ele aqui Tem essa cor aqui galera Que ele não entra na promoção Mas esse hoje Ele tem algumas numerações ainda Ele é lindo Ele chama Nike Initiator Ele lembra muito O Vomero O P6000 Ele é muito top Ele hoje No site Se você entrar Vou deixar o link aqui na descrição De R$ 6,99 Ele tá saindo R$ 430 Precinho Porém galera As numerações já tá tudo acabando Se eu não me engano não tem mais Eu até anotei aqui Ele tem R$ 37, R$ 38, R$ 43, R$ 44 e R$ 45 Então pra quem procura tamanho maior tem E pra quem usa tamanho R$ 37, R$ 38 Ainda tem disponível Um modelo top Eu super indico Se você gostou do tênis E tiver esse dinheiro Pra investir nesse tênis Vale muito a pena Hoje galera Nike Initiator Esse aqui é lindo E nas imagens galera Vocês não tem ideia Como que é ele em mãos Ele é lindo É o Puma Caving 2.0 Tem o Force Que é R$ 7,99 Esse aqui galera Bate assim Os materiais são diferentes Lógico Mas esteticamente Ele é muito bonito Bate de frente com o Force Que é o Puma Caving 2.0 De R$ 3,99 Ele tá saindo R$ 295,50 Com o cupom JVR10 Ele fica R$ 266,00 E tem a versão dele Que é a versão retrô Lindo demais Olha Vou deixar passando pra vocês aí galera De R$ 4,99 Ele tá saindo R$ 316,65 Usando o cupom JVR10 Ele fica R$ 266,00 Olha esse ASICS galera Esse aqui é o GeoQuantum 360 Ele é lindo Lindo demais Vou deixar passando pra vocês aí De R$ 7,99 Ele tá saindo R$ 475,00 Aí com o cupom de desconto Ele fica R$ 428,00 O preço muito, muito bom mesmo E tem outro modelo Que está super em alta Que é nessa pegada aqui Do Initiator Esses modelos da ASICS Que estão em alta Nessa versão retrô né galera Que é o ASICS 1130 Louco demais De R$ 650 Ele tá saindo R$ 617,00 Esse aqui é um dos mais caros hoje da lista Aí com o cupom de desconto Ele fica R$ 555,00 Ele é caro galera Mas é um modelo esteticamente bonito E em questão de qualidade e conforto Eu super indico Top demais Pênis pra durar anos E ele é muito bonito Um modelo que está super em alta T-Clip Da Lacoste também Na pegadinha também do Force Essa pegada casual De R$ 699,00 Ele tá saindo R$ 535,00 Aí com o cupom JVR10 Ele fica R$ 481,50 Olha que bacana Adidas super nova Esse aqui sim É o mais caro Mas em questão de conforto Ele é bonito também esteticamente Ele de R$ 899,00 Ele tá saindo R$ 669,00 Aí usando o cupom JVR10 Ele fica R$ 598,50 E lembrando galera Que eu separei aqui Alguns modelos Aí dá pra você entrar no site também E usar esse cupom JVR10 Porém os caras vão tirar esse cupom Por causa da Black Então tem que aproveitar Se você quiser comprar alguma coisa na promoção Já aproveita Se eu não me engano Nessa próxima semana Os caras já vão tirar o meu cupom Aí só volta no final de dezembro Que é o JVR10 Ah Rodrigo, gostei de um tênis Lá no site da Centauro Dá pra usar o cupom? Dá pra usar Sendo vendido e entregue pela Centauro Não sendo lançamento Ou escrito produto campeão Você pode usar Faz o teste aí Que é o JVR10 Eu vou deixar também Todas as informações aqui na descrição Mas o mais importante também É você seguir lá o Telegram galera Porque eu tô postando essas promoções Lá diariamente Então você não precisa assistir esses vídeos longos Pra receber as promoções Aqui eu fiz um vídeo mais explicativo Pra gente ver aqui as imagens Mas segue o grupo do Telegram Certo? Agradecer demais a todos vocês Deus abençoe de coração E vamos se vendo aí galera Certo? Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau